Quarta-feira, 30 de março. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Prédio que servia à segurança de Nilópolis, agora só causa problemas. O cheiro aqui dentro está horrível. É cheiro de urina, de fezes. Repare esse vaso como está a situação. Olha só o vaso aqui dentro. Estrada na divisa de Nova Iguaçu com queimados é precária. De quem é a responsabilidade pelo caos que está acontecendo aqui. O certo mesmo é juntar os dois e asfaltar isso aqui. O negócio é fazer o melhor para a gente. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, moradores reclamam do abandono no entorno da Praça do Skate em Japeri. Sempre foi assim. Isso daqui é buraco pra caramba. Fizeram uma praça tão bonita aí, né? Podendo asfaltar direitinho pra ficar tudo bonitinho. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 30 de março. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Gente, o que você vai ver agora é uma agressão à nossa inteligência e um assalto ao dinheiro público. Aconteceu na cidade... Aconteceu não. Está acontecendo na cidade de Nilópolis, onde a nossa equipe esteve e o Marcelo Lima fez a constatação pra revolta de todos nós. Põe na tela. É isso mesmo, Mauro. Estamos no centro de Nilópolis, precisamente na Praça dos Estudantes. E o que trouxe a nossa equipe até esse local, Mauro? Exatamente uma construção, uma estrutura, que era pra estar trazendo segurança para os nilopolitanos. Pelo menos pra quem frequenta aqui o centro de Nilópolis. Mas o que nós encontramos no local é um prédio abandonado, que está mais para trazer insegurança do que segurança. Eu vou convidar o cinegrafista a me acompanhar, que nós vamos mostrar como está a situação no local. Mauro, esse aqui já era um vidro escuro que tinha a proteção do ambiente que caiu. Está vendo? Aqui seria uma união, uma integração da Guarda Municipal de Nilópolis com a polícia militar. Mas o local está abandonado. Vamos acompanhar aqui, pedir para o cinegrafista me acompanhar. A caixa, que seria da parte de fornecimento de energia, está aqui, já retiraram o marcador. Repara aqui, Mauro, o chão, olha só. Vazamento d'água, Mauro. A calçada, além de destruída, nós encontramos um desperdício de água no local. Está sendo desperdiçada, porque ali era da Guarda Municipal. Os moradores de rua quebraram e fica vazando. A água rir não tomou providência, não faz nada. Ninguém vem até aqui. Não tem morador daqui, não, ninguém vem. Eu vou convidar aqui o cinegrafista, vamos continuar gravando aqui e mostrando como está a situação aqui no local. Mauro, olha só. É um prédio público, tá? É um prédio público, isso aqui deveria estar fechado. Mas, infelizmente, nós encontramos dessa forma, sem porta. Então, nós vamos adentrar o local. O cheiro aqui dentro, eu vou descrever para quem está assistindo ao Fala Baixada. O cheiro aqui dentro está horrível. É cheiro de urina, de fezes. Repare esse vaso como está a situação. Olha só o vaso aqui dentro. Tem uma escada aqui? Uma pedrada aqui embaixo, ó. Estilhaçou todo esse vidro. É um perigo para quem passa pelo lado de fora, porque ele está estufado para o lado de fora. Me segue, por favor. Eu vou chamar o cinegrafista para me seguir. Encontramos aqui em cima, Mauro, mais sujeira, mais sinais de abandono e mais sinal de utilização irregular no local. Nós agora vamos descer, porque o cheiro aqui em cima está insuportável, Mauro. Um cheiro de fezes e urina. Cuidado, cinegrafista, desce devagar, porque a escada está enferrujada, tornando o acesso a esse local um acesso perigoso. Me acompanha aqui, por favor. Pedi para o cinegrafista ar puro de novo. Repare que a calçada já foi destruída. Vamos mostrar aqui, Mauro, pelo lado de fora. Aqui, ó. Por dentro nós mostramos que o vidro estava estilhaçado. E aqui veio uma pedra, ou sei lá o que foi que aconteceu, que adentrou, atravessou o vidro e deixou ele todo quebrado. Em qualquer momento, isso aqui pode cair em cima de alguém. Vou chamar o cinegrafista para mostrarmos agora a frente aqui, olha só. Central de monitoramento. Infelizmente, o único monitoramento que nós estamos vendo aqui é o nosso, que estamos monitorando isso daqui, fiscalizando e mostrando que por aqui não tem nada legal, não tem nada de monitoramento, ó. E quem inaugurou foi o prefeito Calasães, Alessandro Calasães, junto com o vice-prefeito Rodrigo Neca. Secretaria de Segurança, Felipe R. Cavalcante Mendes da Silva. A inauguração foi em maio de 2014, Prefeitura Municipal de Nilópolis. Nossa equipe entrou em contato com os personagens que tiveram o nome gravado nessa placa de inauguração. Mostra a placa aqui, olha aqui, ó. O prefeito Alessandro Calasães. Ninguém sabe onde é que ele anda. Ninguém conseguiu encontrar. O vice-prefeito Rodrigo Neca. Também não conseguimos falar com ele. O ex-secretário de Segurança, Felipe Cavalcante. Também ninguém consegue saber onde ele está. O certo é que desde maio de 2014, na época, foram gastos alguns milhões de reais para um sistema de monitoramento. Informações que eu tive é que esse dinheiro veio do governo federal. Na época foi feito um monitoramento, várias câmeras no centro da cidade, ali, mostrando que ia diminuir o índice de segurança e ia resolver. Por outro lado, a Polícia Militar fez, na época, uma parceria, uma integração. Colocou a sua marca aqui, está ali a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. Gente, isso é uma falta de respeito gigantesca. Começou em 2014, funcionou um pouco lá e tal. Nós chegamos a fazer matéria, olha isso aqui, um monitoramento importante, super importante. Mas o atual governo, até agora, não tomou qualquer tipo de providência. O que é que eu fiz? Tomei a iniciativa de ligar para o gabinete do prefeito Abraãozinho. Falar com o prefeito Abraão. O prefeito Abraão está, nesse momento, numa reunião com vários secretários. Mas eu falei com o chefe de gabinete, doutor Rodrigo, que se comprometeu a mandar uma equipe ao local verificar o que vai fazer e tomar junto, claro, por determinação do prefeito Abraãozinho, as providências necessárias. Agora, do jeito que está, não pode continuar, né? Ali tem uma sobreloja por dentro daquela cabine, né? Um espaço em cima. Um cara, não sei se é um morador de rua, um mendigo, sei lá, uma pessoa, foi lá e colocou um colchão como se ele estivesse numa suíte, na parte de cima da suíte. Só que ele poderia também limpar aquilo ali, né? Mas não está aí nem para isso, né? Está tudo jogado, um merdelê danado, uma fedentina. Os comerciantes, os empresários, os moradores, os visitantes da nossa Nilópolis, revoltadíssimos com aquilo ali. E pior do que isso, com a falta de providência por parte da prefeitura da cidade. Triste demais. Do lado daquela cabine também tem o Matagal, uma área grande que foi a sede da prefeitura, que foi vendida. A gente quer saber quem é o dono e por que aquilo ali está o Matagal. Mas isso aí é uma outra reportagem que foi feita também pelo Marcelo Lima e a gente não vai mostrar hoje, mas nós vamos mostrar. Já está gravado, já foi feito, está em fase de edição. Pedimos à prefeitura, mais uma vez, ao prefeito Abraãozinho. para que interceda ali e resolva definitivamente o que vai fazer com aquela cabine. Se ela vai ser retomada, se ela vai ser reformada, se vai ser demolida. O certo é que do jeito que está, gente, não tem a menor condição de continuar, não é verdade? Aqui temos fotos dos nossos telespectadores. Aqui, o Tico Edmagé. Olha ele aí. Alô, Tico. Parabéns, estamos juntos. Trabalho com o prefeito Cozolino, sou motorista. Ô, Tico, muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui. Você manda. Assuma aqui o nosso Fala Baixada. Você manda aqui. Se estiver com o prefeito Cozolino, eu mandei um abraço para ele. Diz a ele também que a gente tem recebido aqui, viu, Tico, com muitas reclamações na área da saúde, principalmente do Hospital Municipal de Magé. Mas isso é outro assunto. Só se você passar por ele, já que você trabalha com o prefeito Cozolino. Se estiver com ele, fala isso, tá bom? Valeu, Tico. Obrigado, hein? Esse é o Tico de Magé. Do lado de cá, o Silvio. Fala, Mauro. Tamo junto. Isso aí. Junto e misturado. Não perca um programa. Pra cima deles. Sempre cobrando do poder público melhorias pra população. É isso aí. Silvio, de paciência. Silvio, primeiro, tô muito orgulhoso, honrado e feliz com a sua presença aqui. Com a sua presença e com o povão da nossa querida paciência na zona oeste do Rio. A gente tem recebido muitas reclamações aí de paciência. O povão tá tendo muita paciência com o prefeito Eduardo Paes, né? Aquelas melhorias prometidas na campanha eleitoral, né, Silvio? Infelizmente, ainda não chegaram. Quero dizer que você manda aqui, assume aqui o nosso Fala Baixada, Silvio de paciência e o Tico de Magé. Gente, vou pedir licença para o primeiro intervalo nosso, prometendo que nós vamos voltar rapidinho, porque tem muito Fala Baixada. O programa tá só começando. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. De volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Quem mora na divisa de Nova Iguaçu com queimados, ali na altura de Austin, olha, a gente tem sofrido muito. O abandono é gigantesco na estrada Carlos Sampaio. Quem esteve lá, chamado pelos moradores, foi o repórter Camisa Preta, o repórter Aécio Lobão. Põe na tela. Mauro, eu tô na estrada Carlos Sampaio, exatamente na divisa. Desse lado aqui é a cidade de queimados. Já desse lado é a cidade de Nova Iguaçu. E aí, Mauro, de quem é a responsabilidade pelo caos que tá acontecendo aqui? A estrada não tem pavimentação. É rua de terra, Mauro. Olha só. Hoje, muita poeira. Em dia de chuva a gente já sabe que acaba tendo muita lama. Mas não é só isso, não. Vou pedir pro nosso câmera mostrar aqui, logo de cara a gente vê aqui esgoto a céu aberto, Mauro. Então a gente fica imaginando que esse esgoto facilmente deve transbordar em dia de chuva forte. Olha lá, inclusive uma cobra ali, nesse valão. E aí é um risco, né, Mauro? A gente sabe que, além de insetos, de ratos, tem todo esse problema pra população. Aqui não tem calçamento, não tem calçado, então a população tem que utilizar a rua. Tá? Pode ver aqui, ó. Pessoa passando na rua, disputando espaço com carros, porque não tem nem asfalto, nem a calçada. Vou pedir pro nosso câmera mostrar. O que é que acontece, Mauro? A população vai tentando amenizar a situação, sempre jogando um pouco de cascalho. Ali na frente a gente vai ver que tem um pouco de entulho. Os moradores vão tentando botar pra encher os buracos, mas a situação é complicada. A gente está chegando aqui, ó. Mais um esgoto a céu aberto, tá vendo? O nosso câmera pode mostrar, ó. Mais um esgoto a céu aberto. O problema é que a gente encontra aqui, recorrente, aqui na estrada. O fluxo aqui, Mauro, é um fluxo até grande de carros. Passam linhas de ônibus aqui. E tudo isso, bem complicado, Mauro. Nessa situação, ó, que a gente pode acompanhar, a dificuldade, ó. O carro tem que desviar ali dos buracos, que a população acaba tampando com entulho, com tijolo. Mas essa situação que nós encontramos aqui, exatamente na divisa, entre as cidades de Nova Iguaçu e Queimados. Você acha que o problema aqui, quem tinha que resolver? Prefeitura de Nova Iguaçu ou Prefeitura de Queimados? Ah, rapaz, mas isso aí agora tu me deixou em dúvida, porque eu não tenho como responder. Que a divisa, Nova Iguaçu, o certo mesmo é juntar os dois e asfaltar isso aqui. O negócio é fazer o melhor pra gente, pra população. Os políticos aqui não fazem nada por nós. Nós, cada vez que vem, a política vem aí. Ele vem aqui, faz promessa, engano pessoal e nada. A gente está totalmente abandonado. Os políticos aqui só prometem. Entra político, sai político, entra prefeito, sai prefeito. Esse prefeito mesmo que está em Queimados aí, que eu até esqueci o nome dele, ele veio aqui e prometeu prioridade, dar uma atenção ao bairro de Queimados e nada. Estou aqui com a dona Lindalva, que está me contando que vocês também sofrem com relação à linha de ônibus. A condução é de uma e uma hora que tem o ônibus aqui. Pra trabalhar, por exemplo, tem que ir a pé até o Três Fonte ou a pé até a Santa Cecília pra pegar as vans. E à noite também é de uma e uma. Aí o último é oito e meia da noite, acaba não tem mais. A gente tem que pegar o Três Fonte ou a vans e vir a pé de lá pra cá. Agora, pra vir a pé de lá pra cá, além da distância, não tem calçada, a rua é de terra e a iluminação, como é que é? Precário, tudo precário. Quando queima as luzes do porte, ele tem que ficar ligando pra Rio Luz, pra vir repor, ou então falar com o rapaz pra poder vir botar, botar. E dali pra lá nós que botamos. Ali foi meu cara que botou, lá foi meu vizinho que botou e por aí de onde vai. Não tem lazer pras crianças. As crianças, quando chovem, brincam na lama. E assim, até o encanamento de esgoto que a gente tinha aqui, às vezes eles botam a céu aberto no meio da rua. Então eu acho que deveriam ter tomado providência por nós, né? Porque só procura quando é dia de eleição. Como é que é dia de chuva aqui? Dia de chuva aqui é uma lameira só. Pra gente sair daqui, a gente sai com os sapatos cheios de lama pra ir trabalhar. Eu boto logo o tênis, que eu não gosto de pisar na lama. O fluxo de veículos aqui na estrada Carlos Sampaio é até grande. A gente vê veículos até pesados, caminhão. E devido a rua não ter pavimentação, acaba levantando uma grande quantidade de poeira. Olha só, além dos buracos que o motorista tem que enfrentar, a população enfrenta essa grande quantidade de poeira, exatamente aqui na estrada Carlos Sampaio. Pra dirigir aqui na estrada Carlos Sampaio, tá difícil. Pô, tá complicado, cara. Muito ruim, muito ruim mesmo. É uma buraqueira danada, carro quebra, quando chove lama, não consegue andar aqui direito, o ônibus quase não entra aqui dentro também. Entendeu? Tá complicado, tá difícil. Carro caiu, olha a hora do estado da rua. Tá aqui, é buraco puro isso aqui, cara. Essa estrada aqui nunca teve calçamento. Nunca teve calçamento. Segundo o povo, moradores antigos dizem, que na prefeitura ela dá até como asfaltar essa principal. E até hoje nada. Se a gente parar pra olhar, vai ver que aqui não tem saneamento básico, não tem nada. Ó meu amigo, diz uma coisa, como é que é pra dirigir numa estrada como essa, cheia de buraco aí? Não, tá difícil, tá difícil. Viu aí Mauro, nós constatamos tantos problemas aqui na estrada Carlos Sampaio, a começar o jogo de empurra entre a prefeitura de Queimados e a de Nova Iguaçu. A fronteira que realmente, Mauro, traz muitos problemas pra população. A gente tá vendo aí, ó, o ônibus tá passando aqui e a poeira vai levantando. Em dia de chuva, Mauro, é muita lama. E aí fica a nossa pergunta, não importa se a responsabilidade é da prefeitura de Queimados ou de Nova Iguaçu. O importante, Mauro, é que a população seja atendida e os problemas sejam resolvidos. Fica então aqui a nossa esperança de que a equipe do Fala Baixada possa retornar aqui pra mostrar um trabalho bem feito e a vida da população bem diferente. Direto, Mauro, aqui da estrada Carlos Sampaio. Divisa entre Queimados e Nova Iguaçu, eu devolvo pra você nos estúdios do Fala Baixada. Pensando aqui, por que os prefeitos, ao invés de ficar, um puxa pra lá, outro puxa pra cá, eles não se juntam? Juntam os dois, o Rogério Lisboa e o Glauco Kaiser, um de Queimados e o outro de Nova Iguaçu. Vamos marcar um encontro exatamente ali. Marcando essa reunião que poderá também contar com a presença do secretário de Infraestrutura e Obras, do próprio governador Cláudio Castro, não é, gente? Isso é uma obra com recursos estaduais. Chamar também senadores, deputado federal, uma grande obra que vai ajudar a nossa gente. pode pedir também ali no local a presença de vários répteis, né? Várias cobras. É exemplo dessa aqui, ó. Que entrou por essa tela e rapidinho, ó, entrou por aquela tela, já saiu por essa aqui. Que nada, é a mesma tela, né? Alta tecnologia, nosso pessoal é fogo aqui. Já colocou uma cobra entrando por lá, saindo por aqui. É a mesma cobra, gente. Mas lá no local existem várias igual a essa. Oferecendo risco frequente e eminente para a nossa gente, né? Não dá para conviver mais com isso, né? E eles estão aí nas ruas já pedindo o nosso voto, gente. Oxe! Leva ele ali para... Ali para o... No caminho das cobras. E aí ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir. Cuidado aí, Lobão. Cuidado, Lobão. Ô, meu Deus do céu. Está difícil lá, hein? É cá, estrada Carlos Sampaio. É em Nova Iguaçu. Na divisa com queimados. Queimados. Abandono gigantesco por lá. O resto é conversa fiada dessa gente. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. Jonas, é de Nova Iguaçu. Alô, Jonas. Aqui, a melhor hora da noite. Jonas, do Jardim Caneã. Do lado de cá, umzinho. Mauro, todo dia, eu e minha família assistimos o programa. Manda um abraço para minha esposa, Valquíria. E para minha filha, Letícia. Ô, dona Valquíria. Um abraço de toda a equipe aqui do nosso Fala Baixada. Para Letícia também. Um grande abraço do maridão, dozinho. E, Elzinho, estou muito honrado com a sua presença aqui, de verdade. Sua presença e da sua família. Especialmente a dona Valquíria e a filhona Letícia, né? Estamos aguardando... Aí ele completa aqui, ó. Com a cobrança aqui, Gustavo. Ozinho está certo, ó. Estamos aguardando o Fala Zona Oeste. Este é ozinho de Bangu. Ô,zinho, nós estamos na luta. Estamos tentando fazer o Zona Oeste. De verdade. Nós queremos fazer. Estamos tentando fazer. Já conversei com o Lobão várias vezes. Estamos viabilizando isso. Só que demora, né? Parece até as providências da prefeitura para chegar aí na Zona Oeste. Demora demais. Valeuzinho. Aqui é ozinho de Bangu. Aqui o Jonas de Nova Iguaçu do Jardim em Canaã. E aí, todos vocês. Mais um intervalo. Rapidinho a gente volta, tá bom? Você que está pensando em viajar de carro nessa época de carnaval, vou te dar uma ideia. Como as estradas ficam lotadas, é preciso redobrar a atenção para não sofrer nenhum acidente e acabar com a sua viagem antes da hora, né? Sabe como eu protejo o meu veículo e consigo viajar sem nenhuma preocupação? Eu tenho o Álamo Proteção Veicular, que agora em março está com a campanha de carnaval. Ei, você aí, me dá uma proteção aí. A Álamo Proteção Veicular protege seu carro ou moto contra roubo, furto, colisão, enchente. E se no dia a dia tiver problemas, como carro enguiçado, pneu furado, falta de gasolina, essas coisas chatas, o socorro da Álamo chega rapidinho, para você não ter preocupação de perder seus compromissos. Liga lá. Fala que assistiu a minha dica aqui no Fala Baixada e eles vão te dar um presente surpresa. Olha que coisa boa, gente. 21 38 12 44 60. Ou fale com o consultor Álamo pelo WhatsApp. 21 9 70 19 6884. Álamo, o que você precisa para ficar em paz? Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Em Japeri, no bairro Nova Belém, existe uma praça de skate. Existe. Mas e o entorno dela, como é que está? Você vai ver agora, em mais uma reportagem em Japeri, feita por nossa equipe no comando, o repórter Marcelo Lima. Põe na tela. Mauro Vasconcelos, nós viemos a Japeri hoje conferir o quanto os moradores estão passando sufoco nesse local. Estamos na Praça do Skate, no bairro Nova Belém. Observando bem, nós percebemos que a praça está em boas condições. Mesmo assim, ainda há reclamações desse local. O que a senhora acha, o que a senhora tem a dizer dessa praça? Então, a praça até que é legal, mas poderia ter outra coisa que acrescentasse no município, no bairro. Porque a gente precisa de creche, a gente precisa de coisas para poder entretener. Não entretener as crianças, mas mais saúde, entendeu? A praça, por si, eu não acho ruim, mas poderia ter outra coisa. Poderia ter feito outras coisas além dessa praça. Aqui, nós já temos o senhor Roberto. Foi ele que chamou a equipe do Fala Baixada. E ele tem muitas insatisfações, tanto quanto os outros moradores aqui do local. Explique para quem está assistindo ao Fala Baixada o que vocês estão passando nesse local. Nós estamos passando, o senhor está vendo aí, ó. Ayrton Senna, se chover, nem carro entra. Porque é um lamaceiro e está abandonado aí. Praça do Skate, está toda no escuro. Essa principal aqui é a rua Sirene Moraes Costa. E essa outra rua aqui do lado, que está sem pavimentação, é a rua Ayrton Senna. Elas ficam fazendo aqui um cruzamento junto com a praça. E também há reclamações que em dias de chuva forte, não somente o lamaçal aparece, porque é nítido. Se não tem asfalto, em dia de chuva tem lama. E um dia de sol quente, como hoje, Mauro Vasconcelos, é poeira que sobe quando passa um carro por aqui. Sempre foi assim. Isso daqui é buraco pra caramba. A gente que mora aqui, que tem carro, tem que ficar passando na lama o tempo todo. Isso daí não vai mudar. Está sempre assim. A mesma coisa. Fizeram uma praça tão bonita aí, né? Podendo asfaltar direitinho pra ficar tudo bonitinho. A gente já asfalte, né? Pra ter as crianças a brincar direitinho, não ficar na poeira, não ficar na lama. Mauro, continuando aqui na rua Ayrton Senna, vou convidar o nosso câmera pra ele continuar mostrando, além da buraqueira que nós estamos encontrando aqui, falta de pavimentação. Repare bem isso daqui, Mauro. Olha o absurdo. Imagina, durante a noite, o motorista que estiver passando por aqui não prestar muito bem atenção. Imagina só como é que ele não vai ficar agarrado nesse monte de ferro e nessa pedra. E aqui, Mauro, é um bueiro, tá? Isso aqui foi um paliativo. Não sei quem foi que colocou, mas colocado por alguém para que esse buraco aqui não fique aberto. Tá até pesado aqui, fica difícil levantar, pra ajudar o câmera a mostrar. Mas é nítido na imagem que isso aqui é um bueiro que está sem tampa. E nesse outro ponto, encontramos entulho e resto de obras. Com certeza, isso daqui foi colocado por moradores, para tentar amenizar a dificuldade em trafegar por esse local em dia de chuva. E até mesmo diminuir um pouco a buraqueira. Quando chove, Jesus. Acho que o dia melhorar, melhor, né? Eu também acho daqui que pode melhorar. Todos nós sabemos disso. Só quem não quer saber disso é a prefeita da cidade. A Fernanda Ontiveros, marca o nome dela. E daquele pessoal que está em volta dela. É do Francisco Nacélio, né? Que é o secretário de governo. Tem aquele outro lá da comunicação social, que é Rogério, não sei de quê. Não, eu sei de quê. Rogério Santana. Por que que eles, em vez de ficar criando coisas bonitas para mostrar as coisas que não existem, vão diretamente ao ponto? Ouçam os moradores e vocês vão entender como é que é fácil governar uma cidade, principalmente agora, que tem dinheiro. Cujo orçamento em Japeri. E aí, você que mora em Japeri, sabe quanto é o orçamento da prefeitura desse ano, em 2022? 300 milhões de reais. Sabendo governar, governando com seriedade, com equilíbrio e ouvindo os moradores, dá para fazer muita coisa. Ou então, fica ali, largado. Oradores reclamando. É triste, né, gente? Aqui, ó. É triste a gente acreditar numa pessoa, achar que ela vai dar jeito e depois ela não governar. Ela pegou e terceirizou. Ah, você vai mandar. Você vai ser o secretário de governo. Você manda. Ah, doutor, é melhor fazer. Lembra aquela ponte lá, ponte do Rio que cai? Aí, não, não, bota uma placa, tá resolvido. Viu aquela outra lá, três ambulâncias no hospital em frente à prefeitura? O povo desesperado, as ambulâncias paradas. Ah, não posso, não sei o que. Não, não, deixa a pessoa ir a pé. Ah, não é desse jeito, né, gente? Perderam a sensibilidade. E aquele vergalhão? Cadê o vergalhão ali? Ali aqui. Alô, prefeita, se passar com o carro dela ali e rasgar um pneu, o carro não é dela, né? O carro é pago pela gente, pelo povo trabalhador de Japeri. Ainda que seja dela, ela pode pagar um pneu, dois, três, quatro. Agora, nossa gente que paga com dificuldade, que vai trocar o pneu do carro, tem que dividir em doze vezes no cartão, aí passar ali por culpa, por falta de atenção, por negligência dessa gente que torce por quanto pior melhor, querendo que o povo de Japeri se ferre. Só pode, porque uma pessoa que está governando mesmo de verdade, levanta cedo e acorda tarde, chega cedo do gabinete, vai lá, despache, rua, vão para um bairro hoje. Aqui, dois, três assessores, anota aí, meu filho, o que está faltando? Houve lá os moradores, aquele condomínio das casinhas. Será que o ônibus, o ônibus escolar não pode dar uma entrada lá e pegar as crianças e levar para a escola? Ah, ô, 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 doutora, mexe nesse time, aliás, é um dos piores times. Se tivesse um campeonato, time de prefeituras contra prefeituras, das treze prefeituras da região, da Baixada Fluminense, não vou falar nem da região metropolitana, só da nossa Baixada, são treze municípios. Seguramente, a pior equipe, ou uma das piores equipes, é essa de Japeri. É triste. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. O Gessé de Mesquita. Alô, Gessé. Esse programa está cada dia melhor falando dos políticos. Ele fala dos políticos, né? Fala da politicalha, né? Essa gente que nós elegemos, mas não tem o menor respeito com a gente. Né? É isso aí, Mauro Vasconcelo. Fala Baixada é show. Parabéns, um abraço para todos. Gessé, muito obrigado. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui. Assume aqui o nosso programa. Está terminando, mas dá tempo de ficar mais um pouco com a gente. Tem mais um bloco. Tem mais um bloco para você ficar com a gente aqui. Obrigado, Gessé, da nossa queridíssima Mesquita. Gessé, se passar pelo Renato Miranda ou pelo Jorge Miranda, que eu mandei um abraço, tá? Estão fazendo um governo bem melhor do que os outros que a gente já viu. E pelo jeito, melhorando a cada dia, vai melhorar a vida do mês que tem. Essa é a minha expectativa para todas as cidades. Do lado de cá, o Marcelo Rocha. Mauro, parabéns pelo programa. Olha o Marcelo Rocha aí. Vendo, assistindo com a minha família. Forte abraço, Marcelo Rocha. Dê bom sucesso. Marcelo Rocha, estou muito orgulhoso, honrado e feliz com a sua presença aqui, junto com a sua família, claro. Um grande abraço para você e para o nosso povão de bom sucesso. Você manda aqui e o povão, como o nome do bairro já diz, bom sucesso para todos nós, não é isso? Marcelo Rocha, de bom sucesso. Gessé, da nossa querida Mesquita. E aí, todos vocês, vamos a mais um intervalo e ainda um bloco do nosso Fala Baixada. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada e mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Temos dois Zaps nesse bloco. Um é na estrada do Babi, com diversos problemas no bairro São Francisco. Final de Zap é 6207. Olha aí como é que está a situação. Tem de tudo por ali. Carro velho, carro quebrado, carro abandonado. O asfalto, aquele asfalto vagabundo, é do DR, né? Aquele asfalto. Meu Deus do céu. É muito ruim o asfalto do DR, gente. Muito ruim. Só o governador que não vê. Mas é ruim demais. Quem mandou foi a Luana. Obrigado, Luana. Daqui a pouquinho, rapidinho, eu mostro a sua reportagem. Do lado de cá, mato e lixo nas proximidades da estação do Gramacho. Oh, meu Deus. Em Duque de Caxias, final de Zap, 5, 7, 10. Quem mandou foi o Radisson. Radisson, rapidinho a gente mostra. Só um minutinho. Um minutinho só. Vou mostrar aqui a reportagem da Luana. Fala, Luana. Estrada do Babi, 82 e 83, em São Francisco, Belfor Roxo. A nossa rua aqui é divisa de bairro. Uma parte é Nova Aurora, uma parte é São Francisco. O estado da nossa rua é esse aqui. Nossa rua está desse jeito. O lixeiro não está passando. Nossa caçamba de lixo, olha o lixo dos vizinhos, olha o lixo do outro vizinho. Moramos aqui há tanto tempo, olha o posto está sem luz. Moramos aqui há tanto tempo e sempre passamos uma luta nessa rua. O lixeiro vem na rua de cima, o lixeiro vem na rua de baixo, mas o lixeiro não passa aqui na nossa rua com frequência. A gente fica com essa luta aí, olha. Precisamos de uma resposta. Está muito largado, né, prefeito Faguinho? Luana, obrigado, hein, prefeito? Dá uma ida lá, né, no bairro São Francisco, dá um geralzão lá. Esse asfalto que foi colocado lá, não sei se foi no seu outro governo, né? Já estamos no segundo governo. O prefeito já está fazendo cinco anos e três meses. Vai para o quarto, cinco anos e quatro meses de governo, né? Então, eu não sei se foi no começo do primeiro governo ou se esse asfalto é de prefeitos anteriores. Só que é um asfalto porcaria, né? É uma bosta de asfalto, está todo arrebentado. Agora, em relação ao lixo, que também está faltando coletado de lixo lá, na estrada do Babi, no bairro São Francisco, o Osvaldo, que mora também em Belfor Rocha, mandou a mensagem. Quero agradecer a intervenção de vocês na nossa causa da lixeira da Rua É, esquina com a Rua Bela Vista. A máquina esteve aqui pela manhã e retirou uma parte do lixo. Ainda deixaram mais ou menos seis metros cúbicos de lixo. Isso não nos causa nenhuma admiração, pois a prefeitura nunca faz as coisas corretamente, o que é triste demais, né? Não é... Eu não acredito que um prefeito ou vaguinho mandou lá fazer e o cara que foi o secretário, o operador da máquina ou o cara do caminhão foi lá e fez pela metade. O prefeito falou, ó, vai lá e tira só a metade e deixa a metade da lixeira. Não é assim, né, gente? É o cara que foi lá fazer, é que não teve cuidado de limpar, dar uma geral. Ou o cara responsável por aquele. Falou, ó, termina aí, desloca pra tal lugar. Não, mas tem que... Não, não, desloca, desloca, depois a gente vê isso. Ô, 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 faz direito. Mas mesmo assim, obrigado pela cooperação de vocês. Ô, Osvaldo, conta com a gente aqui. Eu também quero agradecer à prefeitura pelas providências que achou por bem adotar, tirando quase todo o lixo, né? Manda a máquina lá de novo pra terminar o serviço. Ô, 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 você da máquina, você secretário. Ó, ajuda o governo, né? Às vezes fica na conta do prefeito. Ah, o prefeito não tá mandando o lixeiro pra cá? Às vezes tá mandando, tá? Só que o cara não vai. Ou vai e volta da esquina. Tem muito isso, né? Eu defendo a criação de uma empresa municipal de limpeza urbana pra todos os municípios. Pra cada um criar a sua. Pra ter mais poder de ação e de fiscalização também. A Maria de Lourdes também é de Belfor Roxo. Não está sendo feita a coleta de lixo aqui na Avenida Marcovalde, no Bom Pastor. Olha isso. É reclamação de falta de coleta de lixo todo dia. Tem uma semana que o lixeiro não passa aqui. Na estrada Belfor Roxo, eles estão recolhendo. Na estrada principal. Mas na nossa rua, não. Reclama a Maria de Lourdes. Ô, Luana, obrigado mais uma vez. Tem aqui outro zap. Mato e lixo nas proximidades da estação de Gramaxi, em Duque de Caxias. Quem mandou foi o Radisson. Fala, Radisson. Olá, pessoal do Fala Baixada. Olha só. Um terreno baldio aqui abandonado aqui, ó. Bem aqui, quase, efetivamente, no centro do Gramaxi. As margens da linha do trem aqui, próxima à estação do Gramaxi. Olha o abandono. A antiga passagem de Nive aqui. Liguei os bairros Sarapuí e Gramaxi. Olha o abandono. Lixo pra todo lado. Mato crescendo. Olha só. Essa via, essa, esse ferro aí, ó. A sustentação dessa placa aí caindo. Linha do trem, ó. Um perigo. Super, abandono da supervia. Como podemos ver, ó. Lixo pra todo lado. Acesso aqui liberado pra pedestre. Atravessar a linha do trem, ó. Não foi fechar, não fecharam com o muro. Olha o perigo. O perigo que é. Deixa eu passar um trem no exato momento aí, ó. É, mais um pouquinho aí, ó. Pra você ver aí do lixo. E é isso aí, ó. Gramaxi abandonado. Isso aí. Tá largado demais, né, gente? E uma placa da prefeitura caindo. Cadê a placa? Olha aqui. A placa de publicidade da prefeitura, né? Não sei o que que tava escrito. Mas tem aqui a marca da prefeitura de Duque de Caxias caindo. Olha aqui. Não adianta ficar falando que é um bom gestor, bom gestor. Tem que ter carinho, tem que ter dedicação. Tem que enxergar os defeitos e corrigir os defeitos. Aí, placa da prefeitura caindo. Ah, brincadeira, gente. Brincadeira. Já sei, Gustavo. Já sei que o programa tá terminando. Aqui é uma linha de trem. Daqui a pouco vai passar o trem. Não vou ficar de bobeira aqui que o trem tá vindo. Vai, daqui a pouco passa o trem. Eu já vou me embora. Olha ele aí. Vou me embora. Fui. 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 Fui.